Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei, eu marquei um encontro com Deus. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei, eu marquei um encontro com Deus.